Eu vou sorrir no teu abraço Vou chegar e sem atraso Pra te ver Pra te ver Vou sorrir no teu abraço Vou chegar e sem atraso Pra te ver Seu amor me foge sempre Quero não saber de amanhã Vejo o amor e ouço Sua voz me chamar Conversar Seu amor me foge sempre Quero não saber de amanhã Fecho o olho e ouço Sua voz me chamar Confessar Vem me amar 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 Vem me amar